Música Olha o cruzamento, a bola no meio, ela sobra a batida GOOOOOOOL Tenta procurar o ângulo pra batida, achou bem a batida, fez o toque de perna esquerda GOOOOOOOL Recupera o Santos, que tapa, olho pro lado, bola pro outro, a batida GOOOOOOOL Segue a gente no Instagram, arroba Copa Bull Segue também o narrador, arroba João Moreira, narrador Olha o Santos chegando, lançamento à frente, pra fazer mais um Levantamento mais atrás da chance de mais um, na trave, no rebote GOOOOOOOL Tá jogando errado o Eners, a chance do Santos fazer o vigésimo gol Gustavo, rola pelo meio A jogada é boa, Renan dominou, pediu Felipe, é bola pra ele, pra fazer mais um, bateu Espalmou o goleiro no rebote Sua classificação Vem mais uma vez o Santos, Renan Foi pra tabela, batida de perna esquerda Escanteio cobrado, levantamento bem fechado, toque de cabeça A gente aqui, ó, Genilda Geri da Ferreira, bora pra cima, Naná Daniele Pereira também, bora WSC Vem mais o Santos pro ataque, tenta o passe Aí foi derrubado e é pênalti Geri da Ferreira, bora pra cima, aninha E aí 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 Abertura Abertura Renan faz o cruzamento, a cabeçada, travou a defesa, insiste O passe curto ali do camisa número 14, o Renan Silva dos Santos Abertura Transcrição e Legendas Pedro Negri